Trem bala Trem bala Trem bala Trem bala Trem bala Trem bala Bom, mas a mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade, que vai faltar Pode vir, amor, que eu vou te curar Hoje é dia de mão, se não viram tu sentar Vem pra esse xerequinha Vem pra sua bicha xerequinha Então vai novinha Trem bala Trem bala Trem bala Vem pra sua bicha xerequinha Vem pra sua bicha xerequinha Trem bala Então vai novinha Trem bala Rebola na pica Trem bala 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 Então vai rovinhar Ritmada e muito brava Respeita Essa é a conexão capixaba